Fandé, nascimento e ritmo de seresta, com ela todos cachaçês de pantão Ô mundão, traz cachaça aí, garçom Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo pra poder te ver E tua miragem me confunde, me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, esqueceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Vem, cachaça, na falta de carinho Cerveja, cachaça e vinho Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo pra poder te ver Feito miragem me confunde, me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você A luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, esqueceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largando, deixo saída Volta e devolve a minha vida É um denascimento Só agora eu entendi O grande amor que perdi Quero te dizer Cantando Na canção que eu escrevi Nesse canto você vê Meu desespero de amor Abre a janela, oh menina Que eu te darei uma flor Abre a janela, oh menina E eu te darei uma flor Não me entregue a solidão Não me entregue a solidão Vem me ouvir por favor Mas não abriu a janela, oh menina Mas não abriu a janela E o seresteiro, oh menina E o seresteiro chorou Abre a janela Abre a janela, oh menina O que aconteceu O que aconteceu? Diga que valeu A canção que eu fiz 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 Abre a janela, oh menina Diga que valeu Diga que valeu A canção que eu fiz A grande nascimento A grande nascimento E ritmo de seresta Da Bahia Para todo o Brasil Ô paixão Isso é a grande nascimento E ritmo de seresta Para todo o Brasil As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração Isso é um livro para todo o Brasil Adriano Cedes, esse é moral Meu amor, você é a minha beleza Você é obra da natureza Ah, como foi com a te escolher Meu amor, quero ter você nos meus braços Mas não quero que aconteça Algo pra nos separar Porque você é a minha beleza Você é obra da natureza Meu medo de perder você Meu amor, você é a minha felicidade Você é também minha maldade Meu medo de perder você Meu amor, você é a minha beleza Você é a minha beleza Você é obra da natureza Ai, como foi bom te escolher Você diz que eu sou o seu homem preferido Que ainda você é seu marido E que nunca vai me deixar Diz que me ama Não me tira do pensamento Que passa o dia e tudo implorando Para a noite não demorar Meu amor, você é a minha felicidade Você é também minha maldade Meu medo de perder você Meu amor, você é a minha beleza Você é a minha beleza Você é obra da natureza Como foi bom te escolher Você diz que eu sou o seu homem preferido Que ainda você é o seu marido E que nunca vai me deixar Diz que me ama Que não me tira do pensamento Que passa o dia e tudo implorando Para a noite não demorar Meu amor, você é a minha felicidade 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 Meu medo de perder você Meu amor, você é a minha beleza Você é a minha beleza Você é obra da natureza Como foi bom te escolher Meu amor, você é a minha beleza Meu amor, você é a minha beleza Meu amor, você é a minha beleza Cidana Pele morena, cabelos negros, olhos castanhos, saudade do seu beijo Era muita paixão, me amava loucamente De repente esse fogo, acabou de repente Só ficou saudade, e as doces lembranças Não sei se acabou, ou se ainda há uma esperança Cidana 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 Pele morena, cabelos negros, olhos castanhos, saudade do seu beijo Era tanta paixão, me amava loucamente De repente esse fogo, acabou de repente Só ficou saudade, e as doces lembranças Não sei se acabou, ou se ainda há uma esperança Cidana André André Nascimento E as doces lembranças Cidana E as doces lembranças Cidana E as doces lembranças Cidana E as doces lembranças E fala meu nome, sorrindo me faz o café, sentimos fome Sorrindo me faz o café, sentimos fome Que olhar tão bonito, te aperto em meus braços Seu rosto molhado, suor do cansaço Uma noite inteirinha, esta noite de amor Sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço Oh meu bem Veja esse corpo bonito, assim toma olhado Saindo do banho descalça, na toalha enrolada Como esse corpo gelado me abraça E fala meu nome Sorrindo me faz o café, sentimos fome Sorrindo me faz o café, sentimos fome Que olhar tão bonito, te aperto em meus braços Seu rosto molhado, suor do cansaço Uma noite inteirinha, esta noite de amor Sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço Mais uma apaixonada, quando é nascimento Por ser inteiro apaixonado Oh mercadoria Tenho você em casa, mas não te tenho Tenho você na cama, mas não te tenho Tenho você no papel, mas não te tenho Tenho você e não tem, é melhor que eu vá embora Vou em busca de alguém que eu não tenho Em casa Vou em busca de alguém que eu não tenho Em minha cama Fui em busca de alguém que eu não tenho No papel Fui em busca de amor e de carinho Que em casa eu não tenho Aqui em casa Tenho você, mas não tenho o que quero Mas lá na rua Tem que eu não tenho Mas que tenho o que espero Aqui em casa Tenho você, mas não tenho o que quero Mas lá na rua Tem que eu não tenho Mas que tenho o que espero Oh paixão Oh paixão Tá na rua Eu encontro o que eu não tenho em casa Ele me tem que pular deitar Vou em busca de alguém que eu não tenho Em casa Fui em busca de alguém que eu não tenho Em minha cama Fui em busca de alguém que eu não tenho No papel Fui em busca de amor e de carinho Que em casa eu não tenho Aqui em casa Tenho você, mas não tenho o que quero Mas lá na rua tem quem não tenho, mas que tem o que espero Aqui em casa tenho você, mas não tenho o que quero Mas lá na rua tem quem não tenho, mas que tem o que espero Mas lá na rua tem quem não tenho, mas que tem o que espero E essa é mais uma de minha autoria Oh, paixão, desnascimento e ritmo de sereta A lua clareia o céu, as estrelas se iluminam Você me aquece, me alucina Beijo de hortelã, sua pele de maçã Hoje eu quero te amar, fazer bem gostoso até de manhã Hoje a noite promete pra você e eu Me dá seu carinho que eu sou todo e o seu Me abraça, me beija, me ama Que eu sou todo e o seu Se entrega amor Me abraça, me beija, me ama Que eu sou todo e o seu Se entrega amor Beijo de hortelã, sua pele de maçã Hoje eu quero te amar, fazer bem gostoso até de manhã Hoje a noite promete pra você e eu Me dá seu carinho que eu sou todo e o seu Me abraça, me beija, me ama Que eu sou todo e o seu Se entrega amor Se entrega amor Me abraça, me beija, me ama Que eu sou todo e o seu Se entrega amor Se entrega amor Se entrega amor Me abraça, me beija, me ama Que eu sou todo e o seu Se entrega amor Se entrega amor Se entrega amor Me abraça, me beija, me ama Que eu sou todo e o seu Se entrega amor 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 E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade E a falta que você me faz O amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto de até O amor assim como você Ama todo dia ter a sua companhia E outra metade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor O meu coração sentiu Quando te viu e se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade E a falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração que o meu coração sentiu André Nascimento André Nascimento em ritmo de seresta Da Bahia para todo o Brasil E eu quero mandar branco Eu já deixei a luz do quarto apagada Chega, chega e chora Chega, chega, chora Vai beijando a sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado que cê gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina e já me diz Que tá gostoso Quero de novo Chega, chora Chega, chora Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo controlado Eu quero logo Amor Não demora Eu já sei que você Pira nesse corpo bronzeado Chega, chora Chega, chora Vou beijando a sua boca Fica louca de vontade Chega, chora Chega, chora Vou fazer daquele jeito Descarado que cê gosta Chega, chora Chega, chora Nem termina e já me diz Que tá gostoso Quer de novo Chega, chora Chega, chora Oh, 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 oh E eu quero mandar um abraço Para o Estado do Maranhão Com o pessoal da história do Pará Receba o carinho do André Nascimento Você está tão diferente Já não é a mesma que a conheci Quanto eu procuro você sempre está cansada Vira as costas e não tá nem aí Quanto eu procuro você sempre está cansada Vira as costas e não tá nem aí Eu adormeço com o cheiro da maçã Noite vazia fria sem os seus abraços Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada sem dizer pra onde ir Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada sem dizer pra onde ir O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria, você queria Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois Para nós dois Nessa confluência Não quero ser um perdedor Com toda essa estupidez Ainda quero ser um perdedor Ainda quero ser um perdedor Quero apenas que você se pinta e sai Quero apenas que você me diga amor Onde foi que eu me errei O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria, você queria Quando eu queria, você queria Não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois O nosso amor não era mais como era antes O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria, você queria Não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois De nascimento, cantora da Angela Eu não sei de onde vem esse sorriso Um mistério que não dá pra esconder Só sei que a dor no peito é tão grande Quando encontro com você Com você O que será que ela está fazendo agora? O que será que deve estar pensando em mim? Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Digo isso porque já amei alguém Foi pra ela que eu fiz essa canção Até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Angela Angela Meu doce mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Angela Meu doce mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Seu amor e muito mais Oh, 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 oh Ei, paixão Mandando a cimenta ao vivo O que será que ela está fazendo agora? Será que deve estar pensando em mim? Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Digo isso porque já amei alguém Foi pra ela que eu fiz essa canção Até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Oh, oh, oh Angela Meu doce mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Oh, oh, oh Angela Meu doce mistério Angela É você que eu quero Quero seu abraço, seu carinho Seu amor e muito mais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alguém veio me contar que você vai embora Dizendo que já se cansou de viver comigo Não sei qual é o motivo desse seu desprezo Se até hoje se eu lhe dei amor e fui seu amigo Desculpa, por favor, responda o que foi que eu fiz Pra você me tirar a chance de ser feliz Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Se é verdade que a gente gosta logo vai embora É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo E esses olhinhos tão lindos não vou mais fechar Tenho medo que você talvez logo encontre outro E os ciúmes que sinto é imenso Não sei explicar Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá Perdão, por favor, responda o que foi que eu fiz Pra você me tirar a chance de ser feliz Pra você me tirar a chance de ser feliz E esses olhinhos tão lindos E esses olhinhos tão lindos não vou mais beijar Tenho medo que você talvez logo encontre outro E os ciúmes que eu sinto é imenso E os ciúmes que eu sinto é imenso Não posso explicar Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louco Devolva a passagem, meu bem Por favor, não vá A senando me deixou Chorando disse adeus, amor Escreverei para você E relembrando agora Não foi bastante Um aceno e num aceno Disse adeus E num sorriso Disse adeus Perdoe, te amo Disse adeus Eu te pedi Dentro de mim você está Marco o meu mundo e marcará Quis ter você, no entanto E te pedi, amor Foram dez anos O tempo passa Mas eu te amo Sempre, sempre Eu te insisti Te rei Parando o amor Não vá Mas foi tudo Tudo fantasias Me fez de palhaço E num aceno, num aceno Disse adeus E num sorriso Disse adeus Perdoe, te amo Perdoe, te amo Disse adeus Eu te pedi Dentro de mim você está Marcou meu mundo e marcará Quis ter você, no entanto E te pedi E na casa Solidão te chamo Responde depressa Responde te amo E na casa E na casa Solidão te chamo Responde depressa Responde te amo E na casa E na casa Solidão te chamo Tchau 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 Tchau